O iOS 14 chegou e mudou a vida de muita gente que anuncia no Facebook Ads E além disso, a gente tem uma outra mudança a caminho Que é o fim dos cookies de terceiros que já foi anunciado pelo Google Ou seja, o Google Chrome vai não dar mais suporte aos cookies de terceiros a partir de 2023 Então a gente tem até lá para se ajustar E o que muda com a chegada do iOS 14, o que muda com o mundo sem cookie O cookless world que a gente fala Acontece que o rastreamento de eventos na web, ele passa a ficar cada vez mais difícil E para isso existe uma coisa muito importante a ser feita hoje Que é a utilização da API de conversões do Facebook Então fica comigo que eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você configurar E eu vou te explicar direitinho para que serve, como funciona, como você se adapta a tudo isso Então vamos lá, chega de enrolação e vamos direto ao ponto Eu sou o Ludi Amano, da Mirago, que é uma plataforma de cursos online Para você que quer aprender marketing digital e e-commerce a partir de R$ 79,90 O que você vai precisar? Você vai precisar ter um site WordPress, então esse tutorial aqui é focado para você que tem um site em WordPress E a gente vai utilizar aqui um plugin que tem a versão gratuita e a versão paga Eu vou mostrar as duas versões para você ter uma ideia do que a versão paga faz, que a gratuita não faz E para que você saiba tudo o que você pode explorar da versão gratuita Chega de papo, bora lá para o WordPress, tá? O que a gente vai fazer? Você vai entrar no admin do seu site WordPress e vai acessar ali a área de plugins E vai adicionar um novo plugin Nesse tutorial a gente vai usar um plugin chamado Pixel Your Site, tá? Então você vai pesquisar aqui na caixinha da direita, ó Pixel Your Site, aqui na tela de instalação de plugins E você vai encontrar este plugin aqui, ó, tá? Ele tem essa imagenzinha aqui azul que você pode ver Pixel Your Site, Your Smart Pixel Tag Manager E aí você vai instalar e ativar Como eu já instalei o meu, eu vou só ativar aqui, ó, tá? Então se o seu tiver aparecendo o botão instalar, é só clicar no instalar agora Depois clica no ativar e ele vai ativar aqui o plugin para você, ó Uma vez ativado o plugin, instalado e ativado, ele vai aparecer aqui no canto esquerdo, ó Pixel Your Site Se não aparecer, dá uma atualizada aí na página Que provavelmente ele vai aparecer, ó, tá? Então ele vai ficar aqui na esquerda, você clica aqui em Dashboard E a gente vai configurar o nosso plugin agora Você vai perceber que com ele é possível instalar o Pixel do Facebook É possível instalar a tag do próprio Google Analytics Do Pinterest e várias outras tags Mas aqui no tutorial a gente vai explicar só a parte do Facebook Para você instalar aqui o Facebook Pixel, tá? Você vai clicar aqui na direita E aí você vai preencher aqui essas configurações, tá? Então vamos lá, vou voltar aqui no meu gerenciador de negócios do Facebook E você vai acessar aqui a tela de gerenciador de eventos, tá certo? Então ele fica aqui nesse menuzinho hambúrguer A minha versão do gerenciador de negócios não tem o Business Switch Se a sua tiver o Business Switch ativado Essa barra lateral aqui, ela não vai ser na cor branca Ela vai ser numa cor escura, num cinza escuro E dentro lá de mais ferramentas Que também fica nesse símbolozinho aqui de hambúrguer Você vai encontrar o gerenciador de eventos, tá? Geralmente quando ele não tá em cima Ele tá aqui mais pra baixo, ó, tá bom? Clica lá no gerenciador de eventos Que você vai cair nessa tela onde eu tô aqui, ó Chamada fontes de dados Nessa tela você vai localizar o seu pixel Essa aqui é uma conta usada pelos nossos alunos Então tem um monte de pixel aqui Mas, enfim, você vai achar o seu pixel Eu criei um pixel aqui só pro tutorial Clica em cima do pixel E aí você vai vir aqui em configurações, ó Nessa abinha aqui, ó Nessa aba você vai encontrar o quê? O ID do pixel, tá? Então você vai clicar aqui sobre o ID do pixel Pra copiar o número dele E aí você vai voltar aqui no WordPress E vai colar o ID do seu pixel aqui nessa caixinha, ó Colou aqui o ID do pixel, tá? Você vai descer e vai salvar Ao fazer isso O seu pixel já tá instalado em todas as páginas do site O plugin já vai fazer isso pra você Ah, mas e se eu criar uma página nova? Vai ter o pixel instalado? Vai, tá? Então não precisa se preocupar com isso Que o pixel já vai fazer esse trabalho pra gente Então pensa comigo Toda vez que um evento acontecer Por exemplo, alguém acessou uma página E gerou um page view, por exemplo O pixel vai disparar esse evento lá pra sua conta do Facebook Então o Facebook vai saber que aconteceu este evento No seu site Porque o pixel informou isso pra ele Mas quando a gente tá falando agora de um mundo Onde os usuários do iOS Eles podem não permitir o rastreamento de dados deles Quando estiverem usando o seu aplicativo, o seu site, etc Isso vai dificultar o trabalho do pixel de enviar esses eventos para o Facebook Então o que acontece? O Facebook, por meio da API de conversões Ele possibilita que você tenha, além do pixel Você tem uma outra fonte de dados Que vai mandar esses mesmos eventos Então imagina O cara entrou lá no seu site E realizou um evento importante pro seu negócio Sei lá, ele clicou no botão do WhatsApp Pra falar com a sua empresa, por exemplo O seu pixel pode disparar esse evento para o seu Facebook E ao mesmo tempo O servidor do seu site Através da API de conversões do Facebook Pode disparar o mesmo evento Então o Facebook vai receber dois eventos E ele vai saber que é o mesmo evento Um vem do API Outro vem do pixel E aí, caso ele não receba de um ou de outro Ele vai, pelo menos, poder contabilizar esse evento Então você vai ter duas fontes ali De informação de dados para o Facebook Então isso garante uma segurança maior De que você vai coletar a maior parte das conversões Então em muitos casos que a gente acompanhou aqui na Mirago Após a implementação da API de conversões A gente vê o quê? As empresas conseguindo ver um aumento no número de conversões Não é porque ela passou a converter mais Mas muitas vezes é porque ela começou a contabilizar conversões Que não estavam sendo contabilizadas antes Quando você não implementa a API de conversões Pode ser que algumas conversões que estão acontecendo Não estão sendo contabilizadas no seu Facebook Ads E isso pode te gerar alguns problemas Como, por exemplo, aumentar o custo por lead E, obviamente, que a otimização das campanhas também é prejudicada Porque o Facebook analisa Qual é o perfil das pessoas que está convertendo mais Então, para poder otimizar suas campanhas É importante que ele tenha o máximo de fidelidade nesses dados Entendido isso Vamos ver, então, como é que a gente faz isso aqui na prática Por quê? O Facebook Pixel já está instalado Só que a API de conversões ainda não Então, vamos ver como é que a gente ativa essa outra parte aqui Então, você vai voltar aqui e vai clicar no botãozinho aqui Click for Settings Esta opção aqui vai estar desativada Você tem que garantir que ela estará ativada Que é o Enable Conversion API Então, você tem que habilitar isso aqui Para habilitar a API de conversões E aí, você precisa configurar a sua API de conversões Cadastrando aqui o token da sua API Como é que você vai conseguir o token da sua API? Você vai vir aqui no gerenciador de eventos novamente Na mesma telinha aqui de configurações E vai descer até a parte aqui que fala da API de conversões Se você nunca gerou o seu token antes Vai aparecer esse link azul aqui Se você já gerou ele alguma vez Não vai aparecer esse link Vai aparecer o token direto Então, eu vou gerar o meu token aqui Vou clicar aqui, gerar o token de acesso Ele vai gerar um token para mim E eu vou clicar aqui em cima para copiar o token Copiei o token Vou voltar aqui para o meu site E vou colar o meu token aqui Certo? Colei o meu token aqui E aí, volto agora para o gerenciador de eventos E a gente vai testar agora Para ver se esse negócio está funcionando Onde que você vai testar? E como você vai fazer isso? Você vai acessar aqui essa aba chamada Eventos de teste Dentro do gerenciador de eventos Você vai entrar nessa tela Vai estar assim Você vai copiar esse código aqui O código de evento teste Vamos copiar esse código de evento teste O que vai acontecer? Vou colocar aqui essa chave de evento teste E a gente vai descer e vai salvar Então, só confirmando Vamos checar se está tudo certinho Checa aí na sua conta também Tem que estar ativado Enable Conversion API Seu pixel tem que estar aqui Seu token da API tem que estar aqui E o código do evento de teste tem que estar aqui E aí, vamos voltar aqui E vamos colocar o domínio do nosso site Esse aqui é um site que a gente usa de testes Aqui nos cursos E clica ali para abrir o site Ao abrir esse site Nessa nova aba O seu gerenciador de eventos Ele vai começar a registrar A fazer um log De todos os eventos Que estão sendo disparados para o Facebook Seja por meio do seu pixel Seja por meio da API E olha que interessante Quando eu abri o site aqui Ele já disparou Ele já recebeu aqui Um page view E ele fez o que? Ele recebeu esse page view De duas fontes diferentes Ele recebeu do seu pixel Através do navegador E ele também recebeu Através do servidor E aí você vai ver Que o page view Esse evento Ele foi processado E esse page view aqui Que foi enviado pelo servidor Ele foi desduplicado O que isso significa? Significa que O Facebook Ele recebeu os dois eventos Ele entendeu Que esses dois eventos Se tratavam do mesmo evento Por quê? Olha aqui nessa coluna Identificação de evento Toda vez que o seu pixel Ou a API do Facebook Manda um evento Para o Facebook Esse evento Ele vai acompanhado Dessa informação Chamada Identificação do evento E cada evento Tem uma identificação única Quando o pixel Dispara lá esse page view Para o Facebook Com essa ID O seu servidor Através da API Também dispara esse evento Com essa mesma ID O Facebook Recebe esses dois eventos Ele entende Que se trata Do mesmo evento E não contabiliza Como sendo dois eventos diferentes Ele contabiliza Como sendo um evento só Ele desduplica E ele processa só um dos dois Pode acontecer De por exemplo A pessoa estar usando O iOS 14 E ela bloqueou O rastreamento de eventos Então o pixel Não vai funcionar direito E aí O servidor vai funcionar O seu servidor Vai disparar um evento Para o Facebook Através da API O pixel Não vai conseguir fazer isso Então O seu Facebook Vai receber só um evento E vai contabilizar só ele E se ele receber só do pixel E não receber do servidor Ele vai contabilizar Só do pixel Então ao fazer isso Ao usar essas duas fontes Você aumenta A sua fidelidade Você aumenta As chances de realmente Estar acompanhando De maneira assertiva Os eventos Beleza E aqui ele está acompanhando o que? Um page view O que mais que ele acompanha? Vamos olhar aqui Vamos voltar aqui Nas configurações Do nosso plugin Então nessa tela aqui O que vai acontecer? Você vai descer E você vai poder Checar aqui embaixo Quais são os eventos Que o Pixel Your Site Dispara Por padrão Para você Então Vamos descer aqui um pouquinho Opa Desci demais Aqui ó Track key actions With the final event Vamos ver aqui ó Esses são os eventos Padrão Que o Pixel Your Site Dispara Para você ó Formulários Quando a pessoa faz um download Quando ela faz um comentário E etc e tal Esses são em alguns eventos padrão Que ele acompanha Mas se você quiser acompanhar Eventos personalizados Eu quero rastrear Por exemplo Quando a pessoa Chega na página de obrigado Seja porque ela Preencheu um formulário E entrou em contato Com a minha empresa Solicitou um orçamento Ou ela baixou um ebook Por exemplo Geralmente o que a gente faz Num formulário É redirecionar a pessoa Para uma outra página Assim que ela preenche o formulário Nesse tipo de evento Se você quiser rastrear isso De uma maneira mais personalizada Você pode Como é que você vai fazer isso? Aqui dentro do Pixel Your Site Você vai acessar aqui Essa abinha chamada Events E aí você vai fazer o que? Você vai habilitar aqui Os eventos Enable Events Habilitou os eventos Você pode criar agora Eventos personalizados Então eu vou criar um evento aqui Só para você Entender melhor como funciona Vou adicionar um evento Vou dar um nome aqui Nesse evento De Whatsapp Por exemplo Então eu vou supor Que você tenha um botãozinho Do Whatsapp lá no seu site E você quer rastrear Se as pessoas estão clicando Para falar com a sua empresa No Whatsapp Ou não Então eu vou criar aqui Esse evento chamado Whatsapp E aí você pode escolher aqui Qual é o gatilho Qual é o trigger Que vai disparar esse evento Pode ser um evento baseado Quando a pessoa visita uma página Pode ser um evento Quando alguém clica Em algum link Isso aqui só vai ter Na versão paga Do plugin Esse aqui também Só vai ter na versão paga E assim por diante Então esse cara aqui De clique no Whatsapp Não vou conseguir fazer Por exemplo Na versão gratuita Por quê? Porque o de clique no link Só vai ter na versão paga Clique num seletor CSS Ou quando passa o mouse em cima Ou quando rola a página Isso aqui só vai ter na versão Pro Então eu só consigo criar aqui Um evento personalizado Na versão gratuita Do Pixel Your Site Baseado numa visita de página Então eu vou mudar aqui Ao invés de criar o Whatsapp Eu vou criar aqui Formulário Quando alguém preenche O meu formulário De contato Por exemplo Então esse vai ser o nome Do meu evento Vai ser baseado Na visita de página Não vai ter delay Assim que ele acessar A página lá De agradecimento Ele vai disparar esse evento Então toda vez Que ele acessar Essa página E a URL Dessa página Contiver O endereço obrigado Vamos supor que Esse é o endereço Da minha página De agradecimento Então meu site .com.br Barra obrigado Esse é o endereço Da minha página De agradecimento E todo mundo Que preenche o formulário Eu redireciono pra lá Então beleza Esse aqui é o gatilho Agora Uma vez que o gatilho É disparado Pra onde ele vai enviar Esse evento A gente vai habilitar Aqui pra ele Enviar esse evento Pro Facebook Qual é o tipo de evento Que você quer enviar Pro Facebook E aí você vai escolher Um dos eventos Padrão aqui Do Facebook Ou você pode criar Um evento personalizado Também no Facebook Como é um evento Super comum Que é o de lead Quando a pessoa Se torna um lead Eu vou escolher aqui Essa categoria de evento Mesmo chamada lead Se você quiser Dá pra adicionar Parâmetros Personalizados Por exemplo Você pode colocar um valor Esse lead vale 10 reais pro meu negócio Você pode colocar Moeda aqui Por exemplo Brasileira Ou sei lá Vale zero Não vale nada Enfim Vou colocar aqui Que vale 5 reais Pode colocar o nome Do conteúdo O ID do conteúdo A categoria do conteúdo Vale lembrar Que aqui embaixo Se você tiver A versão pro Você pode usar Esses parâmetros Dinâmicos Se não Você vai ter que usar Aqui na mão mesmo Por exemplo Vou colocar aqui Form Contato Beleza Beleza E aí Vou salvar Aqui Agora sim Está habilitado Já temos um evento Criado aqui Agora a gente vai Testar Eu vou Voltar aqui Para a home Do site Vou voltar aqui Você vai ver Que ele disparou Aqui Outro evento De page view E aí vamos simular Alguém que preencheu Um formulário E caiu Foi redirecionado Para a página De obrigado Então vou colocar aqui Barra Obrigado Barra E vou acessar Essa página não existe No meu site Então vai dar Uma página não encontrada Mas ele vai funcionar Do mesmo jeito Aqui Está vendo que chegou Aqui Um evento de cadastro Olha só que legal Então veio o page view Da página de obrigado Veio aqui O evento de cadastro Se você quiser Ver mais detalhes Para poder realmente Checar se está tudo certinho Você pode abrir aqui Na setinha Então olha só Ele foi disparado Nessa URL aqui Pelo pixel Então baseado no navegador E se você olhar aqui O de baixo Foi feito pelo servidor E aí você também pode Checar a mesma coisa aqui Na página de obrigado Quais foram os parâmetros Que foram passados Junto com esse evento A moeda Que é BRL Brazilian Real O real brasileiro O valor Cinco reais Esse lead vale Para o meu negócio E aqui o nome Do conteúdo Forme contato Enfim Isso aqui eu coloquei na mão Não é obrigatório Você põe se você quiser E aí com isso Eu consigo medir Por exemplo Esse tipo de evento O evento baseado No acesso de uma página Específica do seu site Certo? Então com a versão gratuita Do pixel your site Você consegue fazer isso Agora Poxa Ludi Eu queria muito Saber quando alguém Clica no botão do WhatsApp Quando alguém passa o mouse Em cima de alguma coisa Específica no meu site Eu queria disparar Esse tipo de evento Aí você vai precisar Da versão paga Do pixel your site Então vamos dar uma olhadinha Aqui só para a gente Ter uma ideia De quanto custa E o que faz A versão paga Do pixel your site Então eu estou aqui No site Pixelyoursite.com Você vai encontrar Aqui na minha O pixel your site Professional Aqui tem toda a lista De todos os recursos Que ele faz E se você vier aqui No get pixel your site Professional Você vai descobrir o preço Para usar ele E num único site Ele vai te custar 150 dólares E você pode Usar todos esses recursos Que você está vendo aqui Ele faz integração Com o commerce Permite a inserção De scripts No cabeçalho E no rodapé Do seu site Faz a instalação Da tag do Pinterest Do Google Ads Remarketing Tudo isso aqui A gente aqui tem A versão paga Do pixel your site Então eu vou Instalar aqui Ativar E mostrar para você Quais são as diferenças Para justamente você Decidir se vale a pena Ou não usar Tá bom Então vamos lá Vou voltar aqui Nos plugins E dessa vez Eu já instalei aqui A versão paga Eu vou ativar aqui A versão paga Do pixel your site Que é o pixel your site Pro E vou voltar aqui No pixel your site Vou vir aqui No dashboard E aí o que vai acontecer Quando eu vier aqui Em eventos Por exemplo Eu vou poder criar Aqueles outros tipos De evento Vamos dar uma olhadinha Aqui no meu site O meu site Vou voltar aqui na home O meu site tem um botão Aqui do WhatsApp Certo? Vamos supor que eu queira Medir quando alguém Clica nesse botão Do WhatsApp aqui Eu vou adicionar Um evento novo Aqui na abinha de eventos Do pixel your site Vou adicionar um novo evento Chamado WhatsApp Por exemplo E aí eu vou Escolher um trigger Um gatilho Esse evento Esse evento Vai ser disparado Quando? Quando alguém clicar Veja que agora Está desbloqueado Posso usar qualquer um deles Então quando alguém Clicar num link HTML E aí você vai Colocar a regrinha aqui Qual é esse link? Eu quero clicar Quando alguém Clicar no link Do WhatsApp E a gente sabe Que a URL do WhatsApp Geralmente começa Com HTTP S2 pontos API Ponto WhatsApp Ponto Com Se você não sabe De cabeça Você vai lá No teu site Clica lá No botãozinho Do WhatsApp E olha aqui O endereço Então eu quero Rastrear o evento Só quando alguém Clicar numa URL Que contém isso aqui Se o cara clicar Na URL Que vai pro Instagram Da Mirago Facebook da Mirago Eu não quero disparar Um evento Eu quero disparar Um evento Só quando ele Manda um WhatsApp Pra minha empresa Então eu vou Configurar dessa maneira Aqui HTTPS API Ponto WhatsApp Ponto Com Esse aqui É o gatilho E eu quero disparar Para onde Esse evento Eu quero disparar Para o Facebook Qual é o tipo De evento Eu vou escolher Aqui Vou escolher Entrou em contato Tem essa categoria De contato Se você não sabe O que são Essas categorias Vale a pena Dar uma olhada Na documentação Do Facebook Então você pode Procurar lá Facebook Eventos Padrão Deixa eu procurar Aqui padrão E você vai ter Aqui A documentação Do Facebook Especificações Para eventos Padrão E aqui Ele tem Cada um Daqueles lá E ele explica O que é Cada um Dos eventos Aqui está O nome Em português E aqui Está o nome Em inglês Contact Donate Find location Se você reparar Aqui são exatamente Os mesmos Que aparecem Aqui Está vendo Eu escolhi Aqui o contact Vamos olhar Aqui o contact Para você ver O que é o contact É o entrar em contato Um telefone Um SMS Um e-mail Um bate-papo Outro tipo de contato Entre um cliente E sua empresa Então eu escolhi Essa categoria De evento Pode colocar Eventos Personalizados Se você quiser Ou não Então agora Na versão Pro Eu posso usar Eventos Customizados Se eu quiser Eu vou deixar Sem nada Aqui E vou Salvar Vamos testar Agora E ver se está Funcionando Vou voltar Aqui no meu site Vou atualizar A página Vou voltar Aqui no Registro De eventos Ele disparou Um novo Page View Tanto do Pixel Quanto do Servidor E agora Eu vou clicar No botãozinho Do WhatsApp Para ver se Esse evento Vai ser disparado Lá no No Facebook Cliquei aqui Para começar Uma conversa No WhatsApp E olha só Que interessante Ele disparou Aqui O entrar em contato Tá vendo Também disparou Sino Que é aquele evento Padrão lá Então entrar em contato Foi disparado Então se a gente Clicar aqui A gente vai ver Identificação do evento O nome da página Post type Paraná Tudo certinho aqui E a mesma coisa Aqui Então com isso Eu já consigo Monitorar e rastrear Esses eventos aqui Posso criar conversões Personalizadas Baseada neste evento Lá no Facebook Então você Na versão Pro Você vai ter Essa possibilidade Adicional De criar outros Tipos de eventos Que não são baseados Somente na página Que a pessoa acessa Bom, vale lembrar Que depois que você Fizer os testes Estiver tudo funcionando Você tem que vir aqui E apagar Esse código aqui Outra coisa Muito importante É você também Verificar o seu domínio Lá no Facebook Lembrando que o domínio Você tem que verificar No Business Manager Da empresa Que é dona do site Então Se você trabalha Numa agência Por exemplo E a sua agência Tem um BM E o seu cliente Tem outro BM E você está mexendo No site do seu cliente O domínio dele Tem que ser verificado No BM dele Do cliente Sempre no BM Da empresa Que é dona do site Então lembra De verificar o domínio Você pode fazer Usando esse campo aqui Colando aqui A meta tag Que o Facebook fornece Ou se você quiser Fazer a verificação Do domínio De uma outra maneira Eu gosto muito De verificar Através do domínio Utilizando o DNS Eu recomendo Que você veja Um outro vídeo nosso Eu vou deixar O link aqui No card Para você Verificar lá No vídeo Passo a passo Para fazer isso Tá certo? Bom, então Com isso aqui Você já aprendeu A configurar A API de conversões Do Facebook Tenho certeza Que fazendo isso No seu site Ou no site Dos seus clientes Se você presta Esse tipo de serviço Você vai melhorar Os resultados Das suas campanhas Porque você vai ter Dados mais assertivos Mais fiéis E condizentes Com a realidade E se você quer Se aprofundar E se especializar mais Em Facebook Ads Eu te faço um convite Para ir lá No site da Mirago Mirago.com.br Conhece lá O nosso curso De Facebook E Instagram Ads Para realmente Dominar E ir a fundo Nessas ferramentas Tá certo? Se você curtiu Esse vídeo Deixa aí o seu like Aproveita e se inscreve No canal Se você ainda Não está inscrito Ativa as notificações Porque tem sempre Conteúdo novo por aqui E eu te espero Num próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.